É tão bom quando a gente senta aqui depois do jogo pra analisar taticamente o que o Atlético fez de bom, né? Inclusive, em breve vai sair um vídeo falando sobre toda a produção ofensiva do Atlético que, mesmo num jogo que o Atlético não entregou tudo que a gente sabe que pode, ou pelo menos tudo que vem entregando a produção ofensiva, ela foi bem interessante o repertório ofensivo, ele foi bem interessante então a gente vai destacar isso, mas a gente precisa falar de problemas também, né? O Atlético apresentou alguns problemas ali na sua composição tática o Atlético apresentou alguns problemas defensivos mas eu acho que o grande ponto a ser falado nesse jogo contra o Santos foi em relação a bola aérea defensiva. A gente no quadro 10 verdades sinceras sempre rola no dia do jogo, né? Antes de começar a live do jogo, então a gente antecede a partida, a gente falou tudo que eu mais espero nessa semana de treinamento tanto é que o Luiz Felipe Scolari tenha resolvido tanto a bola aérea defensiva quanto a bola aérea ofensiva porque é algo que o Atlético precisa melhorar. Ofensivamente, a gente pode dizer que a gente até levou algum perigo, teve a cabeçada do Pablo, o próprio gol o segundo gol acontece numa bola aérea um fato que o Atlético sabia que o Santos tinha dificuldade tem a cabeçada do Cittadini também que a gente consegue explorar bem mas defensivamente a gente penou e sofreu muito com essa questão da bola aérea ofensiva do Santos, né? O time mostrou que não conseguiu marcar de nenhuma maneira a bola aérea defensiva do Santos muitos responsabilizaram o Pedro Henrique e eu acho que o Pedro Henrique tem alguma responsabilidade no cartório alguns falaram de uma mal marcação nas horas dos cruzamentos e a gente vai tentar analisar o que fez o Atlético ter esse mau desempenho na bola aérea Beleza? Vou mandar um salve aqui para todos os patrocinadores KTO, Evolução Pisos e a United Gym que é a melhor academia de Curitiba se você quer lutar, se você quer malhar opta pela United Gym seguinte, rapaziada eu acho que existem vários pontos para a gente abordar antes da gente ir para análise eu trouxe os famosos prints, né? para a gente conferir lance a lance mas eu acho que o primeiro ponto é que a gente enfrentou um time de uma imposição física muito forte e de uma altura muito legal o Santos tinha em Maicon em 91 o Santos tinha no Batistão em 85 o Santos tinha no Bauermann em 88 então o Santos é um time alto e o time alto vai tentar tirar proveito da bola aérea e em alguns momentos vai conseguir beleza? Primeiro ponto segundo ponto marcação individual o Atlético, ele marca individualmente então cada jogador é responsável por um atleta o que isso gera? gera que caso o seu jogador der algo mole esse atleta do time adversário ele vai estar livre e foi isso que aconteceu nos gols do Santos aconteceram os moles do time do Atlético que estava marcando individualmente outros jogadores e deixou o jogador livre para se antecipar para se posicionar bem aí também entra o mérito do Marcos Leonardo ah, Thiago, você acha que deve mudar o processo de marcação do Atlético para uma marcação zonal? cara, eu acho mais eficiente não precisa ser uma marcação zonal mas uma marcação mista separando ali os momentos que você tem que ter uma marcação individual que eu acho que principalmente no meio campo faz sentido mas na última linha eu acho muito arriscado sabe? o Antônio Oliveira ele já tinha em vários momentos uma marcação individual isso custou alguns pontos para o Atlético naquele campeonato brasileiro da temporada passada então acho que é um ponto para o Filipão repensar até porque alguns dos nossos jogadores tem lapsos de atenção muito sérios e a marcação individual não permite esse tipo de lapso de atenção então vamos conferir os prints aqui ver quem errou quem tem responsabilidade nessa parada começando com o primeiro gol do Santos desde o início do jogo a gente sofre com essa bola aérea então aos 10 minutos a gente já está ali Pedro Henrique foi um cruzamento que aconteceu do lado esquerdo do ataque do Santos Pedro Henrique cortou a bola chegou aqui no auro sabe? e aqui a marcação ela está consideravelmente certa porque o Abner afunda para acompanhar o lateral o ponta do Santos que é o Léo Batistão encaixa certinho o Nico olha como o Nico está olhando para o Marcos Leonardo encaixa certinho sabe? e você tem o Pedro Henrique aqui no Julio que também é um cara de boa estatura cara nesse momento se o cruzamento acontece aqui a defesa do Atlético ela está 100% posturada detalhe vou reforçar aqui olha o Nico mapeando o Marcos Leonardo aí rola o toque para trás e o que que acontece o que que acontece olha identifica bem o Marcos Leonardo esse cara com com a coisa no pulso da mão o Julio vem para dentro sabe o Julio vem para dentro para ficar aqui no Pedro Henrique o Nico ele assume o Léo Batistão aqui porque não tem cobertura e o Abner precisa sair aqui na cobertura porque não tem cobertura porque os dois volantes afundaram de maneira errada se os dois volantes estão aqui nessa intermediária compondo essa linha o Christian que é o volante pela esquerda chegaria aqui e pelo menos dificultaria o cruzamento do Sander e aqui também vem o mérito do Marcos Leonardo porque nesse momento o Nico fica no Batistão o Marcos Leonardo se desvencilha e se posiciona entre Pedro Henrique e o Kelvin sabe o Kelvin não é para competir com o centroavante adversário no jogo aéreo e aí você tem o Pedro Henrique na hora do cruzamento também um Pedro Henrique que vem tendo sucessivas falhas ele com o joelho fincado no chão sabe e acaba para o Kelvin dividir essa bola o Marcos Leonardo como eu falei posicionando na área buscando um ponto fraco buscando algum jogador que ele tivesse a vantagem ó incrível sabe então o comportamento do Santos foi muito interessante o comportamento do Atlético ele descoordenou totalmente lembrando aqui estava certinho quando descoordenou totalmente quando jogou para a linha de trás por quê porque os volantes afundaram e depois foi uma sucessão de erros sabe o Atlético poderia ter evitado esse gol da equipe do Santos agora a gente vai para o lance do segundo gol e olha novamente o portador da marcação com liberdade por quê não sei quem são esses jogadores aqui é o Michael acho que esse aqui é o Lucas Braga enfim é o Auro o Abner naturalmente está nesse jogador aqui o Nico acompanha bem o Batistão aqui o Hugo Moura está na área marcando o Julio de maneira certinha o Coelho tinha que subir pressão aqui sabe porque esse jogador o Abner seria a responsabilidade do Abner sabe ah mas Thiago o Abner não estava de olho aí é outro papo mas ninguém consegue falar que o Abner não chegaria a parada é que essa segunda linha ela não sobe pressão no Michael dá liberdade suficiente para o Michael ele chegar mais à frente para fazer esse cruzamento o Michael é um zagueiro brutal mas tem qualidade técnica aí a gente vai ver uma sucessão de erros aqui o Hugo Moura perde na cabeça para o Julio sabe o gol acontece porque o Atlético ele perde um duelo você sabe e nesse momento quando rola o desvio para trás do Julio olha o que que acontece o Marcos Leonardo ele já está na frente do Pedro Henrique e o Kelvin está dando condição não acho que tenha sido erro do Kelvin mas o Pedro Henrique com um atacante jovem o Pedro Henrique tendo 1,88 um Pedro Henrique que já não salta no primeiro gol ele tinha que se impor fisicamente aqui ao ponto de fazer um corte ah Thiago o Pedro Henrique fez uma partida péssima não fez fez uma partida boa na sua grande maioria mas são esses lapsos de atenção que dificultam eu ter uma confiança considerável no Pedro Henrique sabe e acaba saindo o gol do Santos não tem muito o que o Bento fazer nesse cenário aqui a finalização acontece limpinha aqui já está antecipado quando a bola chega o Marcos Leonardo está com toda tranquilidade do mundo aqui mais uma bola Coelho marcando acho que o Lucas Braga o Sandri para mim o melhor jogador do jogo com toda a liberdade para fazer essa para fazer esse lançamento Coelho e o Lucas Braga o Lucas Braga se desvencilha do Coelho ataca as costas e aí você gera uma chance de gol claro se o cara quisesse finalizar se o cara quisesse cruzar estaria tudo certo se não fosse o Pedro Henrique chegando aqui provavelmente o Goulart teria feito o gol olha como a tensão da segunda linha ela estoura na primeira a estoura na zaga a estoura no lateral sabe então a gente está olhando um cenário que óbvio que quando a bola entrou na área foi um Deus nos acuda mas a segunda linha ela tem muita responsabilidade também tem mais um lance que é um lance de cruzamento que aí o Bauerman e o Michael eles engolem aqui uma defesa do Atlético então rapaziada eu acho que como eu falei tem muita explicação altura modelo de marcação pressão nessa zona de construção do Santos o Atlético ele enfrentou o time melhor mas eu acho que o Atlético ele fez um jogo mostrando mais problemas do que ele vinha fazendo sabe então é um ponto pra gente ficar ligado é um ponto pra gente melhorar não acho que seja algo individual ah botou o Thiago Heleno no lugar do Nico as coisas vão melhorar não acho que é uma questão de setor acho que é uma questão mais complexa do que isso sabe eu acho que pra início de conversa a gente tem que impedir que esses cruzamentos entrem e os pontas os volantes os meias eles tem uma responsabilidade muito grande também ali pra pra proteger nossa última linha valeu rapaziada então eu juro até a nós forte abraço tchau tchau